Sabia que FNAF o filme não se passa em 1993? Pois é pessoal, FNAF já estreou, mas muitas pessoas ainda acreditam que o filme se passa em 1993. Mas Five Nights at Freddy's mostra detalhes que comprovam que a história não se passa em 1993. E isso passou despercebido por todo mundo. O fato é que toda a trama do filme se desenrola no ano 2000. E podemos ver isso quando ao final da segunda noite, Mike fecha a pizzaria e vai para casa. Mas o irmão da babá de Abby estava só esperando ele sair para poder botar o seu plano em ação. Ele liga para Max e manda ela pegar os amigos e levar para a Freddy's Fazbear Pizzaria. O detalhe aqui é que o irmão da Max liga para ela de um celular de flip. Esse modelo de celular de flip fininho só apareceu a partir de 1996. Mas o celular que a Max usa para atender a ligação é ainda mais icônico, pois é o modelo 3310 da Nokia. Esse modelo é mais conhecido pelo nome de Nokia Tijolão, já que ele virou uma lenda por sua fama de indestrutível. Eu reconheci ele pela vibração antes dela atender. Minha mãe tinha um 3310 e ele já era chamado Nokia Tijolão quando se popularizou em 2000. Esse modelo da Nokia só foi lançado no ano 2000. Ou seja, só isso já comprova que esse filme não se passa em 1993, pois esses dois modelos de celulares que são usados nessa cena não existiam em 1993. Mas se você ainda tem dúvida que o filme realmente se passa no ano 2000, nessa outra cena aqui, quando vemos Mike esperando na recepção para falar com Steve Haglan, o vemos através da imagem de uma câmera de segurança. E ali, no canto superior esquerdo, dá para ver a data em que Mike falou com Haglan. A conversa aconteceu no dia 6 de abril de 2000. Essa informação comprova de uma vez que o ano de 1993 não é o ano que o filme se passa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.